Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, é com grande alegria que entramos no ar com o nosso programa que tem como finalidade, como todos sabem, não só levar o Evangelho a cada lar sintonizado conosco, mas também incentivar para que as famílias possam escolher um dia da semana e que todos os membros estejam em casa para fazer o culto do Evangelho no lar, mas ter também Jesus nos corações, que esta é a proposta da Federação Espírita Brasileira. Portanto, é com muita alegria que vamos dar início ao programa de hoje. E queremos, primeiramente, parabenizar nosso filho João Carlos, que é aniversário ontem, dia 28, e também sua companheira Jane Chantry, que tem o programa em defesa da vida. E ela estará comemorando também aniversário no dia 6, agora de julho. Então, é um casal muitos anos de vida, principalmente na proposta deles de trabalhar em defesa da vida. Vamos, então, a mensagem inicial, porque estará participando do culto de hoje, Jussara Cavalcante, João Carlos Lima de Menezes, Eni Lima de Menezes e esse que nos fala, Idiene Barreto. E a Jussara, então, vai ler a mensagem que foi escolhida para o dia de hoje. Mateus capítulo 2, versículo 14 É interessante notar que, por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos, que retomam a saúde, se erguem e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, acordaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírita religioso dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Há os que desejam comprar a tranquilidade celeste com as esportulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Do livro Segue-me, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Companheiros, então, vamos nos unir em prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortifique nessa etapa que estamos vencendo. Jesus, divino e amoroso Mestre, aqui estamos reunidos, levando o nosso pensamento de otimismo, de coragem e de fé, para que possamos vencer essa quarentena, Senhor. Dá-nos as forças necessárias para superarmos a solidão, para superarmos, Senhor, toda essa situação. Abençoa a todos aqueles que estão em aflição, a todos aqueles que estão desencarnando por esse processo, e que tu possas recolher a todos com o teu imenso amor, com a tua serenidade, encaminhando-os, Senhor, para que eles possam, nessa encarnação, evoluírem tanto quanto possível, para deixarem essa situação reencarnatória. é assim que é em teu nome, em nome de tudo bem, focalizando também todos os aniversariantes do mês, é que em teu nome, em nome de tudo bem, iniciamos o nosso culto na noite de hoje. Que assim seja. Queridos ouvintes, que nos acompanham aqui, semanalmente, nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, ou pela internet, ou pelo celular, deixamos o nosso abraço inicial, e convidamos para acompanhar conosco, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24. Quem tiver com o Evangelho, pode ir abrindo, capítulo 4, item 24, o capítulo que tem como título Nascer de Novo. E hoje começamos a parte do capítulo que é das instruções dos Espíritos, ou seja, aquelas mensagens espirituais, e tem como título Limites da Encarnação. Bom, este específico começa com uma pergunta, que é uma característica de O Livro dos Espíritos, né, ser feito de perguntas e respostas, mas o Evangelho também traz alguns itens em forma de pergunta e resposta, e este é um deles. E é uma pergunta que foi feita e que será respondida pelo Espírito São Luís, o Espírito protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a pergunta que foi feita é exatamente essa. Quais os limites da reencarnação, ou da encarnação? Será que tem limite? Será que é igual para todo mundo? Vamos ver aqui a resposta de São Luís a essa pergunta. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do Espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o Espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano, quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o Espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo. Então, no começo da resposta, ele está dizendo aqui que a encarnação, ela carece de limites precisamente traçados. Ou seja, não dá para traçar um limite exato da quantidade de encarnação. Até porque o próprio conceito de encarnação, ele vai se relativizando à medida que a gente evolui, porque o nosso corpo vai ficando tão menos material, que fica pouca diferença entre o encarne e o desencarne, já que o corpo já é tão fluídico, o quase fluídico, que, como ele diz aqui no final do capítulo, ele se confunde com o perispírito. E aí nós vemos também que uma encarnação só não daria para haver esse processo nosso de evolução. Então, nós temos que ter esse pensamento que a reencarnação realmente é uma oportunidade dada por Deus para que possamos cada vez mais trabalharmos os nossos defeitos, os nossos erros e sermos cada vez melhores. É isso que eu entendo sobre esse limite, que não é possível ter um limite de tanto a tanto nós podemos evoluir tal e tal virtude. Então, sendo assim, a gente tem que realmente aceitar o que o Evangelho nos dá. E quando o João Carlos estava lendo, eu me lembrei que quando regente de turma do magistério, eu sempre conversava com meus alunos sobre uma frase de Jesus para incentivá-los a melhorar no rendimento, na qualidade do que eles faziam, que era a frase de Jesus que dizia serem perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celestial. É lógico, com eles a gente não podia entrar em alguns detalhes, mas como o Espírito vai ser perfeito numa proximidade da perfeição de Deus, em apenas uma vida efêmera. Vamos colocar agora na média de vida do brasileiro de 70 anos. Como é que em 70 anos um Espírito, como a Elie também falou, pode trabalhar todas as virtudes? Só no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata de 14 virtudes, mas são mais. Então, como é que a gente vai conseguir isso? E aquelas pessoas que nasceram, inclusive, em ambientes mais difíceis, em que o convite à prática de coisas não muito boas é comum, como é que essas pessoas vão ficar? Então, uma pessoa que trabalha mais no interior. Então, portanto, quando Jesus professou a frase, ele também estava falando, não de forma explícita, mas de forma implícita, a questão da reencarnação. Outra coisa que uma única existência não daria conta de explicar é porque as pessoas nascem tão diferentes. a gente estava falando agora de que uma encarnação não daria para alcançarmos a nossa perfeição, sobretudo se nascêssemos em ambientes menos favoráveis. Aí eu pensei mais longe ainda. Imagina aquelas pessoas que nascem com deficiências, deficiências mentais. Como é que elas vão evoluir se o próprio corpo dela e o próprio cérebro é limitado? Então, a própria diferença de nascimento, de condições de nascimento, nos dá uma pista de que isso não condiz com a justiça de Deus e com a bondade de Deus criar uns seres perfeitos e outros com limitações. Isso nos traz a ideia de que nós estamos colhendo consequências daquilo que plantamos em encarnações anteriores. E não é um castigo quando a pessoa nasce com uma dessas limitações. É uma forma de reaprendizado para nós corrigirmos aquilo que fizemos no passado e que precisamos melhorar. Ou até mesmo, em muitos casos, é um pedido do próprio espírito para acelerar o seu processo evolutivo quando ele vem com uma dessas limitações físicas ou mentais. Também, muitas vezes, não são castigos, são condições que o próprio espírito pede ou para exemplificar para outros a paciência, o amor a Deus, ou para ele mesmo, através da provação, acelerar o seu processo evolutivo. Inclusive, tem uma passagem no Novo Testamento que é a cura de um cego de nascença, em que os apóstolos não veram o cego e já era conhecido, esse cego, porque ele ficava sempre na beira da estrada, mendicando. e Pedro pergunta a Jesus quem pecou, se foi ele o cego ou os pais para ele ter vindo assim, sem a visão. E Jesus diz que nem uma coisa nem outra, que ele veio naquela vida para a glória de Deus. Portanto, não era nem prova nem expiação, foi uma escolha dele para poder evoluir. e por isso ele foi curado por Jesus. Vamos a mais um parágrafo do texto que diz assim, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas. O perispírito, para quem não acompanha o estudo do espiritismo, é o envoltório do espírito, é a parte ainda material que envolve o espírito que é a essência, a inteligência, é aquilo que é completamente intangível. Então, o próprio perispírito vai evoluindo, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espírito de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem às missões que lhes estejam confiadas. Então, para um espírito evoluído, é muito fácil se deslocar pelo espaço infinito. E, às vezes, a gente pensa que será que Jesus está perto da gente? Está longe da gente? Será que ele atende ao mesmo tempo aqui e do outro lado do mundo? Então, para um espírito do porte de Jesus, basta um pensamento que ele já está lá. Ele não precisa ir fisicamente como nós vamos. O espírito dele já se desloca de uma forma muito mais rápida do que nós. Exatamente. E o pensamento é a única coisa que nós temos e que ninguém consegue controlar. Quando a gente fala em liberdade, Então, nós temos essa liberdade. Mesmo quando nós tínhamos aqui no Brasil a escravidão, os escravos desde a época mais antiga até aqui no Brasil, eles pensavam, eles queriam liberdade e isso ninguém pode travar nem chicote, nem tronco, nem castigo, nem tirar a vida, porque a vida também continua. Portanto, é muito importante que a gente entenda esse processo porque com ele, com esse entendimento, nós vamos inclusive entendendo melhor a justiça de Deus que realmente é a mais perfeita que existe e que nós conhecemos. É importante destacar o próximo parágrafo porque ele vai falar da nossa responsabilidade, da nossa facilidade de acelerar o nosso processo evolutivo se nós quisermos. Então, ele diz assim, se se considerar do ponto de vista material, a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, do Espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, se a gente deseja alçar voos mais altos, é só a gente fazer o bem aqui na Terra, que a gente vai ter condições de conhecer outros mundos mais evoluídos, aprender mais rápido, se libertar mais rápido desse envoltório grosseiro e conhecer as maravilhas do universo que nós só imaginamos. Como diz a música, depende de nós, em tudo, nós temos sempre o nível arbítrio de escolher aquilo de melhor para nossas vidas. E nós também nos lembramos de uma música do Luiz Meleco, que ele fala que nós somos um projeto feito por Deus e na letra diz que esse projeto deu certo, portanto, dentro desse projeto está a nossa evolução, porque nós fomos criados, segundo o livro dos Espíritos, simples e ignorantes, chegaremos ao estado de pureza, de Espíritos puros, mas para isso, como o tema de hoje, não tem limite, porque Deus quando nos criou simples e ignorantes, ele apontou uma meta, que era chegarmos ao estado de angelitude, e o tempo, ele nos deixou como nossa responsabilidade, por isso, ele nos deu livre arbítrio, e quem, o Espírito que vai nas suas diversas encarnações, vai sempre fazendo o melhor possível, errando menos, evolui mais rápido, aqueles recalcitrantes, os que estão fazendo sempre coisas erradas, vão ter que deencarnações para reparar os erros, para depois começar o processo de progresso espiritual, por isso que não tem esse limite, como nós falamos no início do comentário, o limite fica pela própria decisão do ser reencarnante. Já que falamos de música, nós temos uma música sobre esse tema reencarnação, que está no CD Histórias Cantadas, de Sônia da Palma, e a música tem como título A Ciranda da Reencarnação. Já tem tempo, muito tempo, antes deste corpo eu usar, na espiritualidade, eu esperava pra reencarnar, escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim, escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim, eu nasci bem pequenininho, e de tudo eu me esqueci, vim viver uma vida nova, para só o bem eu construí, escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim, escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim, vou crescendo e aprendendo que meu destino é chegar até a luz, como guia e bom amigo, tenho em meu coração Jesus, escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim, escolheram um lar pra mim, ai que bom que pra ele eu vim, e assim chegando ao final do nosso programa de hoje leremos ainda algumas trovas que temos lido em sequência do livro Cantigas de Vida de Custódio Beiral que fala assim se os trilhos não são iguais a meta final irmana e com menos ou com mais segue em frente a caravana de estarte nas lideranças não vão os que atropelaram aqueles que nas andanças os desvalidos pisaram ao contrário só lidera o caminhante que ampara pois ganha tempo na espera mas ajudando não para a morte cobra o pecado e o renascer lhe confia o meio que bem usado dá-lhe a carta de alforria e assim Jesus divino e amorável mestre chegamos ao final deste culto do evangelho que todos os lares que nos acompanharam Senhor possam ser abençoados nesse instante envolve com teu manto de misericórdia e amor a todos principalmente os enfermos Senhor que também se algum dos nossos ouvintes colocou a água junto ao rádio que elas possam ser magnetizadas transformando-se no remédio necessário Senhor para que cada um ao ingeri-la possam ser beneficiados abençoa Senhor a nossa pátria inspira como diz Geraldo Aquino em sua oração às 18 horas o nosso governo para que Senhor possamos realmente com passos largos chegarmos a um planeta de regeneração e a nossa pátria como a pátria do evangelho e o coração do mundo que assim seja este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário